Música Bom, a gente está muito contente de chegar nesse momento. A nossa história começou em 2001, quando o Bion me procurou para ser treinador dele. E em 2007 foi o primeiro grande resultado, depois de seis anos de trabalho, onde a gente conquistou a medalha de prata nos Jogos Panamericanos. E em 2008 a gente começou, foi para as Olimpíadas e foi a primeira grande conquista na cadeira do Rubinho. E depois a gente começou, iniciou um segundo ciclo olímpico, onde entrou a medida. E foi um trabalho bem legal que a gente fez. E esse ano foi mais difícil ainda a conquista da vaga, porque foram oito seletivas para conseguir pontuar, para entrar, para conquistar a vaga para o Brasil. E foi um trabalho complicado, porque foram provas fora do país e o Rubinho tinha que estar no pico do rendimento em todas essas provas para conquistar a vaga. Então teve provas em altitude, teve horas dentro de avião, quem conseguia treinar. Então o treino foi todo direcionado para conseguir estar no rendimento elevado nessas provas. E a gente conseguiu essa façanha, vamos dizer assim, e a gente estava muito contente com essa conquista. Então, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela presença aí, de ser muito legal para o esporte brasileiro. Hoje, o mountain bike, esse ano é o ano de Olimpíadas. O meu caduço falou, esse ano a gente fez um trabalho de treinamento muito focado para estar 100% em quase todas as provas. A gente foi para o Chile, México, Costa Rica, Portugal. Então, essas provas, geralmente, as viagens prejudicam demais, assim. Porque é viagem longa, às vezes você perde um a dois dias de treinamento. Isso para a gente que está hoje na elite do mountain bike, um dia de treinamento que perde, né, cadu? É, praticamente, quatro a cinco dias. Então, a gente tem que levar relegraduadamente os treinamentos. Então, isso foi legal para a gente conseguir essa vaga, mas também a gente sofreu para distante. Mas, estou aqui também para falar sobre a minha história, como eu comecei no mountain bike. Eu trabalhava, de primeiro, numa olaria que fazia tijolo, né, na minha cidade, onde era uma adição de Minas. E eu usava a bicicleta mais para ir para o trabalho. E, em um ano, que acho que foi em 95, que teve uma competição na minha cidade. E a minha bicicleta era bem simplesinha, eu fui só para assistir a prova. E, como eu era de menor ainda, eu tinha, acho que, 15 anos e eu trabalhava já nessa olaria. E, naquela época, não podia trabalhar menor sem carteira assinada, eu fui mandado embora do serviço. E, com isso, com esse dinheiro que eu recebi de acerto, eu comprei uma bicicleta. E, aí, muita gente falou que eu era doido de ter gastado um dinheiro, que, na época, acho que era 2.500 reais, naquela época. E, comprei uma bicicleta, né. Então, isso, para mim, investir num esporte, assim, às vezes, comprar uma bicicleta. Então, isso, para mim, foi... Eu gostava do esporte, gosto, né. Então, isso, para mim, foi muito bom. Mas, os amigos, a minha família, foi tudo praticamente contra isso, né. Mas, em um ano seguinte, já teve uma competição. Já pude correr com essa bicicleta melhorzinha que eu comprei. E, com essa primeira competição que eu participei, eu ganhei na categoria. Então, muita gente falou que eu tinha jeito para o motobike, que eu era técnico. E, só que, aí, desde então, eu não conseguia sustentar o esporte. E, daí, eu comecei a trabalhar de pedreiro. É um monte de consalado para melhorar a bicicleta. E, para pagar as despesas de viagem, inscrição. Então, isso, na época, foi muito difícil. Porque eu trabalhava das 7h às 5h da tarde. Chegava em casa, comia, na época, um pão, um golinho de café. E ia sair para pedalar até as 8h, 9h da noite. Isso sem treinamento. Por minha conta mesmo, eu falei, hoje eu vou treinar 4h. E ia treinar 4h. Ah, hoje eu vou treinar só 2h. Isso foi por conta. Só que, na época, eu tinha muito problema de cãibra. E, aí, eu chegava na competição. Estava muito bem, liderava praticamente quase todas as voltas. Nas últimas voltas, às vezes, eu nunca terminava a prova por volta de cãibras. E, tinha muito problema com isso. E, nisso, aí, na época, eu quase desisti. Quase abandonou o esporte. Foi um momento muito difícil para mim. Acho que foi em 2001. Nessa época, eu quase abandonou o esporte. Aí, eu tinha que levar um serviço e o esporte. Aí, eu trabalhava para 7h a 5h, de segunda a sexta. E, no final de semana, às vezes, ia competir. Então, às vezes, o trabalho era nem um cansaço a mais. Chegar na competição, às vezes, nem terminava. Então, aí, nessa época, eu quase desisti do esporte. E, na época, eu falei, ou eu paro de praticar esporte, ou eu continuo o trabalho. Então, eu resolvi parar de trabalhar. Onde, mais uma vez, o pessoal, meus amigos, falou que era meio doido. Porque eu trabalhava com carteira assinada. Trabalhava em uma empresa bem nomeada na cidade, lá. E, do nada, parei de trabalhar para ir pedalar. Então, muita gente achou que era doido, nessa época. Então, aí, eu vi que o negócio estava ficando sério. Que eu ia para as competições, conseguia chegar bem mais colocado. Até então, onde eu fui procurar um treinador. E, aí, eu consegui um contato com o Cadu, do Carlos. E, aí, desde então, a gente começou a treinar. E, aí, eu vi que o que eu treinava era totalmente errado. Aí, sim, começou o treinamento certo. Aí, sim, que a gente começou a participar de competições mais importantes. E, nisso, eu fui só crescendo o nome dentro da confederação. Dentro do ranking brasileiro. Então, desde então, também, eu nunca pensava que não tinha participado de uma Olimpíadas. Acho que a minha grande... Que eu me lembro, em 2002, a minha grande meta era ser campeão brasileiro. Então, e depois já veio o Pan-Americano. A gente conseguiu a VAR. Conseguimos a classificação do Pan-Americano do Rio de Janeiro. Eu representei, até na época, quatro anos antes, o Edivando, que era de outra equipe. Ele foi medalha de prato no Pan-Americano de São Domingo. Eu falei, mas como um brasileiro é medalha de prato no Pan-Americano? O nível é muito diferente. Então, isso não entrava na minha cabeça. Então, aí, sim, eu senti na pele no Pan-Americano do Rio de Janeiro. Que o brasileiro, se a gente treinar, fazer o treino certo, focar naquilo, a gente consegue. A gente é forte também. Então, como veio o Pan-Americano, e a gente conseguiu, eu falei, a classificação. Conseguimos a medalha para o Brasil, porque até então o grande nome era outro atleta, mas ele passou mal durante a prova e eu fui lá e consegui essa medalha de prata. Então...